FLEIRTAUS Bem-vindo ao meu show, eu sou Leonel André Messi O número um do mundo, ou melhor, I'm the best Incomparavelmente aos sete anos de idade Começou minha carreira no mundo do futebol Ainda criança, saí cedo da Argentina Deixando o New Boys pra assinar com o Barcelona Começo bem difícil pra mim e pra minha família Muita garra e dedicação, força e energia Badalada Ronaldinho, cheguei ao profissional Já era bem falado no futebol mundial Habilidade com a bola, como eu não tinha igual A mídia narrava, jogada fenomenal Campeão da Copa, da Liga dos Campeões Foram prêmios e mais prêmios pra mim faturar milhões Conquistei com meu trabalho, venha triplice e coroa Pra carimbar de vez, camisa 10 do Barcelona Imprevecível, com a bola eu faço um gol Jogadas e maias que só terminam em gols O mundo inteiro viu e sabe quem é o melhor Eu sou o Lionel Messi Eu sou o Lionel Messi Imprevisível, com a bola eu faço um show Jogadas e maias que só terminam em gols O mundo inteiro viu e sabe quem é o melhor Eu sou o Lionel Messi Eu sou o Lionel Messi Futebol é mais que uma paixão Deus me deu o dom de se tornar campeão E eu agradeci com gols batendo recordes Pra no final do jogo sair com a taça na mão Não posso deixar de agradecer meus companheiros Iniesta Chávez e tantos outros artilheiros Ronaldinho, Gaúcho, Samuel Eto'o, Neymar Que jogaram comigo nas diversas temporadas Fizeram-me rei, a Copa Leu Rei Ganhei e eu sei, foi graças ao time inteiro que eu conquistei Camisa 10 superando Maradona Meu nome tá escrito na seleção argentina Maior artilheiro da história do Barcelona Maior artilheiro do clássico espanhol Maior vencedor do prêmio bola de ouro O melhor de todos os tempos na história do futebol Imprevisível, com a bola eu faço um show Jogadas e maias que só terminam em gols O mundo inteiro viu e sabe quem é o melhor Eu sou o Lionel Messi Imprevisível, com a bola eu faço um show Jogadas e maias que só terminam em gols O mundo inteiro viu e sabe quem é o melhor Eu sou o Lionel Messi Eu sou o Lionel Messi 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 Música 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 Tchau, tchau.